No fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal. E até poderia te dar um champanhe. Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe. Hoje eu tenho montado 20 em frente dessa vida toda. É minha roupa, 20 na bolsa, tudo pra minha moça, deixa ela solta. Um dia azul, tem um maré blu, a minha madame, escala e burro, velho, viagem, desculpa. Um dia azul, tem um maré blu, ninguém te adotar, pra mim te adotar, pra mim te adotar. Minha mente fica lenta, eu tô com medo doce, não é que espera nada e eu já sou alguém. Minha mente fica lenta e um filho de cem, no dia eu não vou se eu fico bem, mas desse que eu fico da rocha, neném. Tô, mas eu tenho fama, eu vou se achar muita grana, meus irmãozinhos tá na cama, andam sem tempo pra cama. Sem esse dojo, não sei o que passa na minha cabeça, fora em um dojo, pra abastecer minhas ideias, por quando eu só rezo. Minha mente na minha track, quero com qualquer setback, me sentir mais tempo, me sentir mais leve, Matando essa vibe, derrubando o jeque, obrigado Deus pelo meu irmão, obrigado pelo que é de coração. Nessa música não sai alguma canção, leve pra minha mente com uma oração. Um dia azul, tem um maré blu, a minha madame, escala e burro, velho, viagem, desculpa. Um dia azul, tem um maré blu, ninguém te adotar, pra mim te adotar, pra mim te adotar. Um dia azul, tem um maré blu, ninguém te adotar, pra mim te adotar. Um dia azul, tem um maré blu, ninguém te adotar, pra mim te adotar, pra mim te adotar. Um dia azul, tem um maré blu, ninguém te adotar, pra mim te adotar, pra mim te adotar, pra mim te adotar.